E aí galera, Manfifte está no ar e hoje você vai descobrir qual carro você pode comprar até 20 mil reais pra usar de daily. Daily galera, por favor, não pense em lasanha, turbo, nitro, não sei o que. Daily. Certeza que você fez isso. Trocar a lista inteira aqui. Bom, eu começo. Vai. Honda Civic 1.6 16 válvulas EX. Por que é importante pegar o EX? Porque tem disco nas quatro rodas, o LX não tem. Esse aqui tem 148 mil km rodado, é 95 e é automático. É um carro que eu teria de novo. Mas ó, tá bonitinho aqui. Ó, inteirinho. Tete solar. Tete solar, azulzinho. Vocês estão vendo as fotos aí, igual a gente aqui. Aí ó, estoura. Capa de volante pra dar aquele charm. Capa de volante pra dar aquele charmão. Aí ó, suave. Por 17.990 reais, você tem um carro automático, 1.6, econômico, dadas as devidas proporções. E o custo de manutenção desse carro, eu posso falar porque eu já tive, não é caro. O problema é quando você pega um problemático. Que aí você gasta igual eu gastei pra nunca ficar bom. Então, se você pega um carro bom, mano, é pra toda vida. Isso é fato. Lembrando que qualquer carro que você pegar mal cuidado vai te dar problema. Vai te dar problema, exato. Exatamente. A única diferença é, quanto mais rodada, a probabilidade de você pegar um carro zoado é maior. Mas se o carro tiver sido bem cuidado, você não vai ter problema nenhum. Principalmente sendo um Honda que a galera lá fora usa 300 mil milhas o carro e te cuida bem e não dá nada. E uma coisa importante é, quilometragem não é a coisa mais importante da compra do carro. Você pode pegar um carro de 40 mil, que tá pior que um de 200, que foi bem cuidado. O carro que trocou um rolo na vida. Tipo isso. Eu, por exemplo, eu mandei uma Fielder pra ele com 350 mil km rodado, mano. Mano, 350 mil. E tem taxista que usou a Fielder Corolla Bread, né? Que é 2000 e... 2, 3, 4, 5... De, acho que 2003, 2004 até 2008, se não me lembro. E é um carro que taxista já rodou 800... Mano, 800 mil km sem abrir motor. Você viu, o bagulho é um tanque de guerra. É só usar o carro como ele tem que ser usado. Vai usar o carro? Liga, deixa esquentando. Não é só o carro, é a temperatura de óleo também. Mas você vai usar o dia inteiro. Ou pior, se você trabalha perto de casa, liga o carro e já sai pra ir pro trampo. Você chega lá no trampo, o carro nem esquentou, você já tá desligando. Então, tipo, não funciona, não dá certo. Aí, no caso, é considerado uma condição de uso severa e tem que trocar óleo. Exatamente. Ah, não, eu rodo pouco. Roda pouco, mas você roda 2 km e desliga o carro. Roda 2 km e desliga o carro. E se você roda 2 km e vai trabalhar, puta merda, né? Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé. Compre um patinete, é 900 conto da Foston elétrica. Exatamente, aí você não precisa ter dele, você já compra o carro tudão. Enfim, resolveu, acabou o vídeo, falou uma fit, é nóis. Continuando, só uma vez. Meu primeiro da lista, obviamente você já sabia que eu ia escolher esse. Sim. E todo mundo já sabe que é atentivo. 16, 16, 16, 4 ou duas portas? Nesse caso, 4, que é dele, né? Tá, beleza. Cliozinho, 1.6, 16 válvulas, famoso K4M. Nesse caso aqui eu achei um aleatório lá, versão autentique. Não sei as diferenças, pra ser sincero, das versões, porque a maioria é tudo completo. Uma, um tem roda de liga e o outro não, mas tipo, é tudo completo. Ar, direção, vidro, trava, retrovisor elétrico, é um carro completinho. Porra, ar-condicionado gela pra caralho e o combo, por ser um carro muito leve, com o ar ligado, você nem sente. Nem sente mesmo. Ainda mais que eu tinha o comando, né? Lógico, saída de farol como o meu tinha comando, pra dação um pouco mais alta, sofri um pouco. Mas o do Vini, por exemplo, que era o original, 100%. Muito de boa. É um carro muito bom, é muito bom, manutenção assim, bem tranquila. Pra quem não conhece desse carro, cara, hoje eu sou defensor, porque eu já tive. Voltando do Rio de Janeiro, vocês viram o vídeo, a gente voltou pra quebrar e não quebrou. E não quebrou e ainda fez 14, mano. Ainda fez 14. Foi assim, é impressionante. O carro tinha algumas modificações, tinha uma potência um pouco elevada em relação ao original. A gente veio acelerando tudo que dava. A única coisa que aconteceu foi o difusor que voou, né? É, o difusor de escapamento. Até aí não dá nada. Quanto tá? Esse aqui, 17 mil, 2007. 95 mil caído. É igual que eu tinha, inclusive. Porque a média, dizem que, o estudo diz que a média do brasileiro é de 10 a 15 mil por ano, né? Exato. No caso aqui tem, vai fazer 13 anos esse ano agora e tá com 95 mil. Então rodou uns, sei lá, eu não sei o que fazer conta, mas tá abaixo da média. Quem é matemático aí faz... É isso aí, deixa aí nos comentários quanto o cara fez por ano. Exato. Não, melhor, por dia. Olha lá, o carro tá inteirinho, bem conservado. Por fora dá pra ver que não tá zoado, pneu novo, tem nada ótimo. Tem umas capas de banco, provavelmente pra preservar, né? A gente pode tirar se quiser, põe os bancos conchas. Não, brincadeira. Isso aqui é dele. É, pô, bem conservado, bateria nova e tal, parece bem legal. Mano, a única coisa que me incomoda muito nesse carro, já foi pintado, hein? Já, agora que eu vi. A única coisa que me incomoda muito nesse carro é o painel duas cores. O dia que eu tiver um Clio, que eu possivelmente ainda vou ter um, primeira coisa é mandar pro Dash pintar o painel, mano. Eu acho da hora, né? Eu gosto. Nossa, me dá agonia, velho. Parece que faltou peça, os caras falam, mano, pega do Sedan 1.0 lá que vai dar certo. Eu acho da hora. Mas então, carrinho, manutenção básica, carro barato, carro econômico, completinho pro dia a dia. Vamos lá. Meu próximo vai ser esse daqui, ó. Um Ford Ka 1.6 MP8, válvulas flex, duas portas, obviamente, né? 2007, 2008, que é igual que você teve, só que o MPI, né? Não um Sport. Mas o motor, se eu não me engano, é o mesmo. Mesma coisa. Com o 6.8 válvulas, só muda o body kit, adesivinho e tal. E assim, um carrinho que eu achei legal, 2007, 2008 com 104 mil quilômetros. Então, tá bem. É só trocar a termostática lá, que tá suça. Uma coisa que eu fiz, eu excluí os brancos, pratas e pretos da Web Motors, porque eu não queria o carro dessa cor. Então, não aguento mais. Ah, corzinha diferente. É, um azulzinho meio tal aqui. Tem freio ABS, tem ar-condicionado, trava, vidro, airbag, é completinho. Então, bom carro pro dia a dia, que é econômico e tem uma condição barata, né? E a gente, inclusive, pra quem pensa adiante, se um dia quiser levar um carro pra pista, a gente vê bastante andando em track day e tal. Vê, vê, inclusive andam com isso no market, né? É verdade. Tem esses carazinhos no market de pilotos. Tem muita receita pronta, né? Tem, tem muita receita pronta. Deve ter uns comandinhos prontos aí. Então, enfim, é o mesmo Zetec Rocker de sempre, né? E é flex. Então, uma opção bacana aí por 18 mil reais pra você que precisa de um daily bem usável. O meu próximo seria a Toyota Fielder. Eu acho que você já imaginava. Essa aqui tá no talo, R$19,900, perto dos 20k aí que a gente estipulou. Ainda sobra 100 reais pra pôr de gasolina. É. No caso aqui tá dizendo que tem 90 mil quilômetros. Tem que ver mesmo se realmente tem. Talvez tenha voltado, né? Meu Deus, né? Não sei, mas parece bem conservada. Fielder é muito difícil você ver umas assim, tudo baguetado. Geralmente é um carro que a pessoa naturalmente cuida bem. Então, parece um carro bem legal. Parece conservado. Nesse caso eu escolhi uma manual, porque a gente tá falando aqui, né? Se culturalmente alguém quiser fazer alguma coisa. Mas tem automático por esse preço. Tem automático por esse preço. Então, se você quiser... Você não gostou da automática, né? Então, conservadinho, meu. Fielder é foda. Banco traseiro, cara. Você é louco. Esse detalhe aqui... Luxo demais, né? Esse detalhe... Galera, nunca vi um vídeo. Um vídeo. É, nunca vi um vídeo, nem foto, nem nada de algum carro, seja de 500 mil, 1 milhão, do banco traseiro reclinável. Mano. Então, o banco traseiro, literalmente, tem um negocinho aqui, aquele... Não, eu não tô falando de banco dianteiro. É, traseiro. Traseiro mesmo. Você tem uma alabanquinha e você reclina, acho que uns 15 graus. Imagina você viajar no banco traseiro... Eu não sei ao certo. Minha nossa. Credo, mano. Eu também não sei, mas obrigado. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que é melhor parar. É melhor parar. O banco traseiro é literalmente reclinável. Você puxa uma alabanquinha lá e baixa ele uns 15 graus. Imagina pro Paraguai. Isso que eu ia falar agora. Minha nossa. Paraguai aqui, ó. Deitadinho, tranquilo, porta-mala grande. Esse carro é foda. Esse carro... Você vai ter um dia esse aí, sabe? Terei um dia. Bosta o bagulho pra você. Eu acho muito da hora. E eu sou também defensor dos carros do Egon, né? Poderia ser um Corolla Sedan? Poderia, mas eu prefiro o Egon. O Peru é mais legal, né? Porque eu acho que a Filder envelheceu melhor com o tempo. Ah, sim. O Sedan eu acho que já deu uma... Acho que o Peru sempre envelhece melhor, né? É. Literalmente. Às vezes, quando lança, você acha o Sedan mais legal. Mas depois de um tempo, você fala, puta, o Egon é mais da hora. É mais da hora. Sempre assim. Vamos lá. Meu próximo item da lista é um carro que você pegaria. Então eu coloquei aqui pra dar briga, que é um Golf Sapão. Mano, olha esse Golf, velho. Rodinha Bronze, Azul Marinho, olha. Essa geração de Golf, pra mim, é a melhor acertada de todas. Esse carro tem dois problemas. Pra quem faz questão de seguro, é um problema grande. Sim. Por conta do segundo problema que o carro é visado até hoje, velho. Não sei o que os caras vêm tanto nesse carro que rouba tanto, mano. E o terceiro problema é que você não pode andar nele sem ser armado. Tem que ser blindado com um Insuflix G5. Insuflix. Insuflix. Mas, ó, se liga. 145.000 km 2001. É um 2.0 M8 válvula com couro completinho também, ar, vidro, trava, banco com regulagem de altura, mano. E outra, pra quem tem... Bancos dianteiros com aquecimento. Minha nossa. Mano, que carro de 2001 que você acha com um banco com aquecimento por 18.500 reais. Pra quem tem preconceito com esse carro, carro de vileiro e tal, experimenta andar num Golfo desse. Mano, é sensacional. É muito louco, é muito louco. É muito bom. É sensacional. Só que tem esses forens, né? Então, tem que considerar isso na hora da compra. Mano, ó. Volante com regulagem de altura, vidro, trava, roda de liga, óbvio. Retrovisor elétrico, freio ABS, encosto de cabeça traseira, que isso na época era um acessório de luxo. Freio ABS era raro também, na época. Tem disqueteira, direção, desembaçador, CD, banco em couro, banco dianteiro com aquecimento, como já dito. E com regulagem de altura, ar quente, ar, alarm, airbag. Mano, carro completasso, velho. Vale muito a pena por 18.500 reais, você não compra nada desse calibre assim. Paraty G3. Nesse caso ainda é a Trackfield, hein? Então, pra quem gosta das rodinhas da Trackfield, carrinho bem interessante. Essa é aquela fase 2, né? Que a lanterna é diagonalzinha assim. Olha lá. Olha, muito louco. Muito louco essa. Essa é completinha. Carrinho Wagon também. Na minha opinião, envelheceu melhor que a Saveiro, que o Gol. Mas pra quem gosta de Golzinho hatch também, pode ser um carro nesse sentido. Dá pra achar pelo mesmo preço também. G3 é legal também o Golzinho. Mas assim, pra mim, na minha opinião, dessa era Gol, enfim. Pra mim, a geração melhor é a G3. Então, nesse caso aqui, ainda peguei a Trackfield, que já vem com as rodinhas legais. Então, dá até pra você manter o original, o carro. Só dar uma baixadinha. 1.6 e mais lá na frente, se você quiser meter o turbão, 1.6 é o AP mais resistente que tem. É o mais resistente, pra andar sem forjado, né? Pra andar sem forjar. Então, cara, você compra um carro desse, roda 2, 3 anos, aí você fala, ah, vou comprar um motinho de dele. Aí você turbina essa aqui e já era. Já era. Quanto? 16,900. Quantos foi? 156. Mas é o APzão de sempre, né? É o APzão, você pega os quadrados com 690 mil quilômetros, que na verdade no painel tá 34. E continua rodando. Porque ele trocou o painel pro satélite. Aí ele troca o painel, o carro fica menos rodado. Fica menos rodado, não mexe. Mas o motor, quando você troca o painel e tá menos rodado, o motor fica mais jovem. É. Foi comprovado isso aí pelo Mitch Buster. Meu próximo carro, eu tô no quarto ou no quinto carro? Agora você tá no quarto. No quarto. Ford Focus 2.0 GLX Sedan. Por que o Sedan? Pra ir contra todo mundo. Porque o Naldinho montou o dele na Mende e eu achei absurdo, velho. Carro Sedan, turbão e tal, ficou da hora. Esse aqui tá por R$17.900, 2008 com R$100.000. R$100.000. Nossa, R$100.000. Esse anúncio é bom demais, mano. E é o mesmo esquema. Completão também, ar, direção, vidro, trava, blá 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 blá. Azul Marinho. Mano, eu particularmente sou apaixonado nesse painel do Focus. Eu acho o bagulho muito louco. Acho que é louco porque você via muito vídeo de rali, né? Do McRae. Mano, o bagulho desce aqui, aí sobe ali, aí o painel vira uma bola. Mano, é muito louco, muito louco mesmo. E assim, olhando bem esse carro de traseira, ele não é feio, mano. Eu não gostava do Sedan, mas depois de uns anos eu passei a achar legal também. Ele não é feio, mano. Ele tem uma beleza que você tem que degustar. É tipo aquele... Eu não bebo, mas é tipo aquele vinho. Né? Então, mano, olha, o bagulho é bonitinho, velho. E pra quem curte o hatch também, obviamente, você encontra nessa faixa de até 20k. E se você procurar bastante, você encontra o guia. O guia é a versão completão, que tem teto solar. Mas aí vai ralar as rodas. Tudo mais. Na guia. Valeu. Vê o próximo carro da lista, é um carro injusto. Não coloquei também por isso. Você já sabia que ia colocar. Na verdade, esse carro, existe um karma, né, em cima dele. Existe, mas... Existe uma página, inclusive. Um arroba fit batido. Arroba fit batido. É muito boa essa página. Segue lá no Instagram. É um Honda Fit 1.5 EX. Então, já é o VTEC. Versãozinha manual. Há quem diga que o CVT ainda é mais econômico e tal. Mas pra não ter problema de eletrônico e tal, vamos no basicão manual. Parece bem conservado. Não tem essas rodinhas da hora pra cacete. Anteriorzinho tá bacana. Já tem um lugarzinho certinho pra você pôr o dois jeans ali. Double jeans suavão. 2005, 2006. 120 mil quilômetros. Zero. Aí diz o cara no anúncio que faz em média 22 quilômetros por litro. É, em queda livre desligado. É, mas tem... Mano, agora olha o que eu vi. Qualidade alemã. Ô, irmão, você não tem... Eu não entendi. Acho que é japonês, né? Mas tudo bem. Beleza. Porra, show. Carro incompleto com airbag, enfim. Direção elétrica. Você pegou o anúncio do Up e passado pro... Né, pode ser. Pra fazer 22 e ser alemão? Exatamente. Espero que não tenha tampa preta também, né? Que não tenha foto aqui. Não dá pra ver. Mas, pô, carrinho econômico. 17 pau. Carrinho pra daily aí, até pra viagem. É espaçoso atrás, inclusive. Então, pra quem quer ter um carrinho barato e bacana... É legal. E eu já vi uma vez, nunca esqueço, indo pro Serra Azul, o cara com uma porra 10.5 montado nitro. Deu pau em geral nos VTI original. Em geral, geral, nitro. Naquele JDM Meeting que tinha na época lá. E aí eu parei pra conversar com o cara e falei, o que que tem? Eu falei, nossa, é só 1.5 original com nitro. Eu falei, entendi. Show de bola. Então, meu, dá pra mexer em tudo que vocês quiserem. Não tem limite. Começou um vídeo da Full Power. O meu próximo daily, que eu vim agora pra rasgar mesmo, custa 16 mil reais. Vamos ver se adivinha. É cinco cilindros, é perua. Maré. Lógico que não. Acho que eu escolhi a maré. Lógico que é voo. 2.3R Turbo. Automático. Olha isso. Que maravilha. No mundo moderno. Olha. Como é que tem isso? Um tijol. Olha, madeira. Daily, igual o Andrei. Daily. Pra quem não sabe, já teve uma Volvo dessa no canal, que era a minha e do Vitão. O carro nunca andou. A gente comprou o cabeçote queimado, né? Junta queimada, o cabeçote condenado. Mandou fazer cabeçote, comprou pistão, biela, tudo novo, na hora de montar. Deu merda, né? Deu merda. Deu merda. Aí a gente vendeu, né? Eu já tinha vendido a minha parte pro Vitão. O Vitão vendeu o carro por tipo 4 conto, mano. Com as peças. Com as peças tudo novo. Mas é isso aí. 1995 com 195 mil quilômetros. Ou seja, é daqui pra made, pra fazer o motor inteiro. Achar um câmbio só pá. Então de 16 mil reais aí o carro vai sair por uns 38, 40. Um ótimo daily na faixa de 20 mil. Com certeza vai ser bem esse negócio. Mas aqui, ó. Muito bem conservado. Fluido hidráulico e filtro novo. Óleo 1040 e filtro novo. Irmão, os fluidos é o menor dos problemas. Pneus Pirelli Dragon. Novo. Suspensão, freio revisado. Pode ser financiado. Mais fotos. Gustavo Madeira Pereira. Botme.com Chega. Esse é o último? É o meu último. Entrando ainda na questão dos dailyzinhos baratos. Econômico e confiável. Rondinha Civic que foge um pouco do comum. Esse aqui a galera não gosta muito. Eu particularmente acho legal. Rafão já teve um turbo automático desse, inclusive. Nossa, é verdade, meu. Com suspensão a ar e roda 18. Erradíssimo. Tudo errado, tudo, pô. Nada a ver. E o carro era bonito, hein, mano. E então esse aqui, pô, o carrinho show de bola. Eu gostava muito na época que lançou. Achei bem bonito. O que é legal é que pelo fato das pessoas não gostarem tanto desse modelo, ele desvalorizou rápido. Mas ainda continua sendo um Honda e continua sendo um Civic. Exato. Então é um carro, porra, bem legal. Olha lá, automático. Automatiquinho pro dia a dia. Banco de couro e tal. Completo. Lá vão. 2005, 124 mil quilômetros rodado. C9500. E é o LXL que já é a versão VTEC. Teria fácil. Então tem 130 cavalos, automatiquinho. Teria fácil. Teria mesmo. Teria fácil. Esse aqui eu achei bem legal. Então, galera, pra quem quer procurar um Civic desse modificado pra ter ideia e tal e não sabe a geração, é o ES2. Então procura aí no Instagram, Civic ES2 Modified. E é isso aí. Modifilson. Modifilson. 19,5, né? 19,5. É isso aí. Deixa aí nos comentários qual dos carros da lista você não compraria, qual você compraria. E me manda a sua lista aí também. Manda cinco carrinhos aí da sua lista de até 20 conto. A gente tá usando WebMotors, galera. Por quê? Porque o filtro deles é muito bom. Você escolhe cores, escolhe carroceria, escolhe opcional. Tipo, eu, por exemplo, faço questão de carro com teto solar. Se eu vou no LX e digito 40 mil reais teto, aparece telhado pra comprar menos no setor de carro. Então, WebMotors é bem bacana por isso. O filtro é bem, bem, literalmente filtradinho. Então, hoje, pra mim, é o melhor lugar pra comprar carro. Fora que tem o lance que o cara tem que pagar, né? Então, a partir do momento que ele tem que pagar, em tese, o carro já tá ali mais bem cuidadinho e tudo mais. Lembrando que o LX, apesar de ser uma boa plataforma, é pra venda de qualquer coisa. Exatamente. Não é específico pra carro. Então, não dá nem pra exigir que tenha um filtro específico. Senão, ia ter filtro pra tudo. Então, os caras iam ter que remodelar o site inteiro. Imagina, pesa, preta, branca, sofá. Quatro pés. Minha nossa, ia ser horrível. Sofá com três lugares. Não ia ter como. Não ia ter como. A gente pegou uma ferramenta que é um pouco mais centralizada, com a questão de carro. E é isso aí. Bom, então, espero que vocês tenham curtido essa lista também. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esqueça de deixar o seu comentário, se você gostou, se não gostou. Dá a ideia de lista aqui, que tipo de lista a gente faz. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter nos assistido. OneFifty é nóis. Falou, valeu. Valeu. Tchau.